E agora, a gente vai desenhar esse do vassanculado, traduzindo, botando alguns aspectos. Tá? Então eu vou fazer o rosto bem grandão, pra ele não ficar tão complicado de trabalhar. Ficou bem de porco. Ficou bem de porco. Ficou bem de porco. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, isso daqui teoricamente é uma pessoa relativamente saudável, ok? Sem nenhuma marca visível aí no sistema. Aí vamos começar de cima pra baixo. Uma marca muito forte na região do queixo. Não é essa sombrinha que a gente tem, mas é um negócio que tá travadão mesmo. É a ideia de pesar, tristeza. Isso inclusive pode expressar, expressar, tristeza, uma baixa bebida também. Libida não só no sentido sexual, mas no sentido amplo, de vontade da vida. Aqui embaixo, se ela tiver um traço forte, marcada, embaixo, pode ser um indicativo de algum problema na próstata. Eventualmente a pessoa pode ter uma propensão próstata, até câncer de próstata. Então, é bom ter uma certa precaução em relação a isso. Aqui a região do papo, ela é uma região que é muito relacionada a cafa. As cafinhas normalmente tem mais esse queixo duplo. Isso tá relacionado a tireoide. No caso desse duplo queixo, hipotireoidismo. É uma coisa que você pode se atentar e ficar ligado. Umas marcas fortes aqui, no lado do canto, pode ser algo relacionado a... Deixa eu ver onde está, deixa eu ver onde está a atenção. Mas marca, você fala assim, um vínculo, pode ser pinta, pode ser... Não, é o... essa marca daqui? Não, pinta é uma coisa que normalmente não é um sinal. É um sinal de pinta mais ativo, não é um sinal de doença. Tá? Mas se apareceu uma pinta do nada e ela ficou bem escura aí, sim, mas já nasceu com aquilo, relativamente tudo bem. Tá? Mas é uma marca do tipo fissurado mesmo, assim. Por um suco. Mas isso não aparece mais na pelície? Porque as pessoas vão ficando doentes. Não porque é normal. Entendeu? A princípio a nossa pele é pra ficar normal, inclusive quando a gente tem... É, eu tô velha, mas eu também tenho um monte. É... Essa parte aqui, na lateral, do lado... Ai, que dá pra descobrir que não é idade, é. Calma. São na parte... É... Hormonal. Reprodutiva. Reprodutiva. Quando esse traço, ele vem meio que da região do nariz e faz um suco profundo, assim, uma absorção. Uma absorção. Se é no lado direito, é mais no colo ascendente. Se é no lado esquerdo, é mais no colo descendente. Se aqui tem muitas veiazinhas no nariz ou nessa região... O lado direito é? Colo ascendente. Essas veiazinhas pequenininhas... Que a pessoa pode ter, vocês já viram isso, na pessoa? Isso pode ser sinal de hipertensão... Ou alcoolismo. Não entendi. Sabe aquela pessoa que tem umas veiazinhas, assim, pequenas, nessa região do nariz? Aqui, por aqui? Já viu isso alguma vez? Normalmente, pessoas de constituição com o nariz bem vermelho, aparecem umas veiazinhas. Algumas marcas, por aqui, umas covinhas, etc. e tal, pode ser sinalização de baixa libido. Agora é uma baixa libido mais sexual. Aí, como é que você pergunta isso para a pessoa? Você está conversando lá, e você viu aquilo, e aí, no meio do nada, assim, como quem não quer muita coisa, você pergunta... Mas e sua libido? Está tudo bem também? Como é que está as suas relações sexuais? Você está confortável com ela? E aí, menina, você não sabe. Ok? Essa parte daqui, como já está desenhando lá, se aparecer algumas marcas estranhas ou qualquer coisa assim, você pensa na ideia de alergias, principalmente, alergias respiratórias. Alergia respiratória. E alta libido também? A alta libido provavelmente vai estar bem vermelha. Nessa área? Nessa área aqui da bochecha. As nossas queridas... Pé de galinha. Baixa energia reprodutiva. Não é necessariamente libido, tá? É a capacidade de procriação. Baixa. Baixa energia reprodutiva. Baixa energia reprodutiva. Ok? Então, a pessoa vai ficando com o pé de galinha. A capacidade dela te gera... Mas você não está... Não, mas mesmo assim, você com a idade que tem, você tem pouco. Pé de galinha. Certo? Mas isso pode ser a partir de um determinado nível de idade também. Você pode ter tido normal até os 50 e depois é que o dali começa a aparecer. Certo? E esses sucos muito fortes aqui nessa região, escuro, uma região olheira, etc. e tal. Energia dos rins, muito uso de café, rins, soprarrenal. Ok? Ok até aqui? Sim. Tinha uma parada que era perda de um terço da sobrancelha. Quando essa parte final da sobrancelha some, ou um terço final some, é sinal de pré-diabetes. Pré-diabetes. As coisas que são mais clássicas, é o lado direito, daqui essa marca, ser problemas no fígado, no lado esquerdo, ser problemas no braço. Hígado. E? Baço. Ok? Essa parte daqui... E o espelho. É. Também pode ser dificuldade de metabolização de gordura. A atividade do pâncreas. Vou botar aqui triglicerídeos. Triglicerídeos. A bolsa. É, quando é mais de gordura, né? Não é tanto... Embaixo do olho. É, tá? Tá se depositando gordura ali. Essa parte daqui, no meio, uma fenda. Conversando por lá, normalmente atribui a pessoas muito céticas. Ceticismo. Aonde? No meio, aqui. Você já viu uma pessoa com uma fenda aqui no meio? Não, não, não. Aí, quando você for conversar com essa pessoa, você não fica fazendo muito firula, não. Vai mais papum. A pessoa não vai acreditar muito no que você tá fazendo, até, eventualmente, você conseguir ter alguma percepção de que ela tá mais aberta. Então, essa daqui, que é uma marca... Essa daqui, que é uma marca... Vamos saber se a pessoa tivesse... É... Ejaculação precoce. Ou, baixa capacidade sexual, no sentido, durante o ato. Cansa rápido, fadiga sexual. Baixa o odias. Ok? Mas, essa região, também, ela tem a conotação de... Problemas na próstata, mas, principalmente, colo do útero, também. Ok? Isso daqui. Colo do útero. Por isso que não é bom você sair fazendo uma coisa muito fechada, é... Sem dar uma perguntada na pessoa, ver o quadro dela como um todo. Colo do útero. Tá? Aqui no meio, tem... É... Possibilidade de hemorroidas. E aqui em cima, que são as mais... Conhecidas... São... As linhas da testa. Ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... É... É... Intínio grosso. Eu não acredito nisso. É... Constipação. Eventualmente, vermes. E, assim, cada uma dessas sete linhas, elas representam... Um... Um... Graha. Cada uma delas tem um significado diferente. Mas, por enquanto, deixo isso quieto. Não precisa entrar nesse grau, assim que a gente ainda não tá falando de outros. Vocês dizem aqui, é constipação? Constipação, algum problema no intestino, insegurança, medo... Que tá mais relacionado à ideia... A relação das emoções com os órgãos. Ah... Um graha... O que que é graha? Graha é aquele... É... O sequestrador. Normalmente, a gente traduz como astro. Mas, é aquelas... Capacidades de roubar, atualmente, um determinado sentido. Sequestrar ela em determinado lugar. Ok? Então, aqui na esquerda, a gente tem um mapa geográfico. E, aqui, a gente tem um mapa cartográfico, num certo sentido. Mostrando pontos ali, né? Mas, assim, a gente tem uma noção dessa ideia de fisionomia. Não em termos de vata-piticafe, que isso existe também. Não é a vida mais saudável. Eu falo um pouco dos formatos do rosto, etc e tal. Mas, aqui, eu queria mostrar um pouco a ideia da... Como, olhando a pessoa, a gente já tem uma noção de como tá a fisiologia dela. Se você for ver, tem um lado seu que tem mais marca do que o outro. Aí, o rosto, ele começa a ser uma grande aventura. É... De olhar no dia a dia. Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto